olá galera do youtube eu sou o jama e sejam bem vindos ao meu novo episódio de ronkaipex 3 e vamos aqui testar esse evento aqui do do da brony aqui eu não sei eu não sei se vai ser muito difícil e ai que fofo ai vou pegar todos os bagulho que tem aqui mano meu Deus do céu que coisa mais fofa me roi você vai fazer uns bugs muito massa eu não ganhei nada achei que eu ganhei uns bugs nossa vou ter que passar bastante desse coisa aqui hein carai esse negócio vai ser complicado então se pelo menos vocês já viram com que é um evento já galera já estou mais ligado já olha já liberi uns bugs já ok depois daí eu passo tranquilo vamos passar esse negócio aqui da rita aqui vamos ver se é que eu posso no próximo vídeo eu passo nesse eu acho que vou passar nesse depois no próximo vídeo eu terminei de passar eu acho que a gente como eu acho que vaziou e aí é o time das personagens agora é porque a meia a brônia ea tereza foram para esse lugar aí vamos ver por que que elas foram para esse lugar aqui queria alguma coisa e contem para que tá acontecendo ok sem sinal da gente ter sido seguida etc tem mantém o contato com a insta ok elas também estão atrás do cara da serpente mano todo mundo que a cara da serpente ela não se preocupe que ano eu vou te vou te achar será que ela sabe que aqui na tá aqui talvez eu já tenha passado ali já 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 disseram já eu nem vi que eu sou desse daí gente eu sou e aí é isso aqui a é o cara que a rita matou e ele está morta a e a tereza perguntou o e vão pensar que fui eu que matei mas foi a rita taizai shinasai táizai shinasai táizai shinasai táizai shinasai Ok, a Brunia hackeou os canais deles e desligou os alarmes, etc. Ela vai escanear o corpo do cara morto aí. A Brunia parece um robô mesmo, né? Ok, algumas coisas foram retiradas do cara e ela falou que o assassinato foi feito por um profissional. Ah, a Rita é boa, hein? Você tá dizendo que a gente chegou muito tarde aqui? Por que a Brunia tem que ter... Ok, acho que tá bom, né? A Brunia falou que tem um chip no cara, parece que ela pode escanear e procurar algumas coisas. A Rita vacilou isso daí então. A Rita não pegou o chip do cara. Acho que a Rita nem sabia que o cara tinha. Ou cagou pra isso. Eu não terminei porra nenhum dos bagulho... Ok, voltamos com a Rita. Esse Overseer é o Oto. Ah lá, contatei o cara da serpente como você pediu. O inimigo tava relutante em compartilhar as informações. Falou que não precisa mais dele o outro. Talvez a Word Serpente também seja um bicho também. Deve ter as duas coisas. Deve ter os caras da serpente. Ah, ok. Eles estão falando que precisam de informações da Kiana. Eles estão atrás da Kiana. Tá. Não sei o que o Oto quer tanto com a Kiana. Será que ele quer que ele desperta ela, como ele disse anteriormente? Ah, virou cachorro. O que eu tenho que fazer na missão? Ah, já fiz tudo. Hehe. O cachorro é rápido até, mano. Vai que nem um descontrolado também, inclusive. É por isso que o cachorro, quando tá com a Rita, ele dá várias dessas investidas. Ele ganha a R.S.P. muito rápido. Que demora esse negócio aqui. Talvez eu corte na edição pra vocês, viu? Pra não demorar muito. Talvez. Porque eu acho que não é muito divertido ver uma pessoa batendo meia hora com o cachorro. A Rita, ela é do tipo, é do tipo personagem serva. Ela é do tipo neutra. Ela faz o que mandarem ela fazer. Ok, elas estão perguntando o que que será que esses caras estão protegendo. O que que esses caras estão protegendo com toda essa segurança aqui. Então, eu acho que eles estão protegendo a Silly, que deve tá trancada em algum lugar aqui. Eu não sei porque eles querem tanto a Silly. A Silly deve ter alguma coisa que ele tá fazendo eles ficarem afim de ter ela lá. Na faculdade, eu vou sincero com vocês, eu não sei muita coisa sobre a Silly. Porque eu não procuro muito saber sobre alguns personagens do jogo. Por causa que os personagens do jogo não aparecem praticamente nunca na porcaria do jogo. Daí eu... Caraca, achei que tinha bugado. Caralho, mataram muito rápido. Tereza, você mata muito rápido. Assim não vai dar pra evitar os inimigos. Esse ataque, ele sabe. É muito engraçado. Tá, o que eu tenho que fazer agora? Ok, a Bruna vai hackear o negócio aí. Talvez ela consiga até achar que tá a Silly por aí. Caralho, fui teleportado. Ok, aqui ela tá dentro do sistema do... Do coisa. O ataque dessa arma é muito legal. Pena que a arma dizem que é fraca. Isso, faz filhinha. Isso. Caraca, quanto robôs eu vou ter que matar aqui, velho? Pronto, acho que foi Aqui, ó Igualzinho assim, podem ver Olha lá, ó E aí Ok, nada muito Muito importante Estão tentando entender o que está acontecendo ali na cidade E tal Nossa, a missão não acabou ainda Inclusive, está bonita a cidade aqui Merui, está de parabéns Aqui é a mini Silly Acho que deve ter um monte Desses robôzinhos por aí Estão pedindo para ela Para a robôzinha ir Desenhando que está a Kiana Precisa de ajuda para achar a Kiana Vamos mais uma missão Daí eu paro por hoje Caraca, fiz bastante coisa hoje Hita Ultimate, ok Tereza estava certa Tem alguém me seguindo Ah lá, a Maeve descobriu que a Rita estava seguindo aí Ah lá, a Maeve está puta pelo que ela fez com a Kiana Como você sabia que eu estaria aqui? Ok A Rita aproveitou que elas tinham achado o corpo do cara lá E foi atrás delas Está perguntando o que está a Tereza Ah, tadinha Essa daqui não é a Mae Rework Infelizmente Senão eu teria problema Nossa, a Maeve é forte mesmo assim Se tivesse uma luta entre a Rita e a Mae Vocês ficam ali do lado de quem? Da Rita ou da Mae? Nossa Caralho Ok Esse diálogo aí Praticamente confirmou que a Maeve vai ter uma versão Uma versão poderosa ainda Ela vai despertar ainda Por causa que Pelo que eu entendi que a Rita falou ali A Rita ficou surpresa do quão forte a Maeve é Mesmo a Maeve não estando com a gema dela Da lógica da eletricidade Eu acho que a Maeve não conseguiu de novo ainda A gema dela de volta A gema dela estava com a deusa Kiana E eu não sei se está com a Kiana ainda a gema dela Ou sei lá Tem que dar uma olhada nisso aí Mas A Maeve falou que ela se sente culpada De ela ter tentado suprimir o poder dela Por causa que ela tinha medo de ela ficar descontrolada também Que nem a Kiana aconteceu com a Kiana Só que ela se sente culpada de ela ter De ela ter segurado o poder dela Por causa que por causa dela ter segurado a força dela Ela não conseguiu salvar a Kiana Dessa treta toda que aconteceu Então a Maeve se sente culpada agora E ela falou que desta vez Ela não vai se segurar mais Ela vai usar tudo o que ela tem Com esse diálogo que eu já expliquei para vocês Com certeza Né? O que vocês acham? A Mihoyo está contando isso daí Da Maeve agora A Mihoyo está fazendo um rework Nas versões da Maeve antigas Blade Strike, etc Eu acho que até Se a Mihoyo Não fizer uma versão poderosa da Maeve Então elas vão Eles vão Mudar a Lightning Press Então Certeza Um dos dois A Lightning Press vai ter o rework Olha lá A Tereza falou para a Maeve Vazar É, mas tem um rastreador na coxa Na bela coxa da Maeve ali A Rita já deve ter posto já O rastreador na coxa da Maeve É literalmente isso A Rita pôs o rastreador na coxa Na coxa da Maeve Em alguma hora da batalha ali Enquanto as duas brigavam Caraca, viu, véi Mas então Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Se inscrevam no meu canal Deem like para ajudar Dá que é de graça, mano E é isso aí Nos vemos numa próxima Falou para vocês Se cuide e tchau, tchau 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 Tchau